Se morar nos cantos ANGELANDO Tá do sol, vem junto com o suor A sua gera as notas Humildade abre portas Se eu tenha lugar, vou me ouvir Hoje é sessão de tritão Seu sossego tá comprometido Adoram o meu carro, tem apelido carinhoso Pedra no sapato de invejoso É que minha alma... E aí, galerinha do canal Estilo Dumb Só navegar tal Não, Estilo Dumb não Mas nós estamos juntos aqui, galera Estamos aqui em Maceió Acabamos de chegar aqui no aeroporto da cidade E o Clebinho aqui, cheio de espotado A gente tá ralando Olha no step solo aí, ó Tô fissurado no negócio E o teu, vai sair quando? Vai, essa semana ele sai O bicho é muito doido, o bicho cortou Eu olhei os status dele e falei O bicho não vai cortar isso não, velho Quando eu olhei os status no outro dia Eu já tava cortando Mas isso aí Se liga no rolê Que tá topo Aí, galerinha Onde que eu vim parar? É, moleque Tô aqui na praia em Maceió Vi uma passada aqui rapidinho E já já a gente vai pro evento ali, moleque A praia é lotada Aí, o povo todo feliz Tem um jetzão ali, moleque Oh, vida boa, viu, velho? Maceió é bonito, viu? A praia de Maceió aí, galera Mas também, ó Lotado até Isso é doido, moleque Agora, andar no jetzão assim Deve ser doido, moleque Pensa Dá no jetzão assim Deve ser esparrado Pensa, chega E aí, Krabim De conta? Só o ovo Aí, galera Final de tarde E amanhã tem evento E eu vou mostrar pra vocês aí Nos rolês Lá no evento Eu não vou ter tempo pra falar com esse cara, velho Então A gente tá aqui só discutindo Rala Discutindo o relacionamento O relacionamento Galera de Maceió E dá de parabéns Obrigado pelas mensagens aí Que a gente tá recebendo aqui Da cidade de vocês E que Tenha mais eventos, né? Fui eu e o Krabim junto Assim, pra gente Poder levar um material bacana Aí pra todo o Brasil Não é não, Krabim? Não poder viajar Doido E poder viajar também, mano Viajar é bom Mas na vida Não estamos no Brasil Todo dia Ô, nós queremos viajar Nós queremos viajar Nós queremos ser uns caras viajantes Qual o Krabim? O balão E galerinha Tamo indo ali pra Debal Já pegamos o Uberzão aqui Inclusive Nosso Uber aqui Já teve um palhozão Rebaixado Meu brother Não foi não, mano Filho, filho É, foi aí Já teve os carrinhos aí Rebaixados O Krabim tá aqui Bora, bora Bora, bora Vai ser top ou não vai, mano? Daquele modelo Então vamos que a gente tá chegando A gente vai mostrar tudo pra vocês aí Meus parceiros Chega aqui o bagulho É doido É topado Eu quero que você adesiva O meu carro aí Vamos lá Ó, bagulho aqui, ó Tá lotando, velho O bagulho Aí E a fumaça já tá subindo lá Os caras tão endoidando lá E aí O movimento é bem fácil Coloca a novia de cruxa Pega ela assim Por lá dela E vai na outra E a gente É Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim Vem, vim, vim Vem, vim, vim Vem, vim, vim Vamos lá. Vamos lá. Galera, se liga nesse golzinho aqui. Aí tá dizendo que já veio assim de fábrica, será? Ô, mentira! Isso é louco! Olha o módulo. É 10 mil, velho. É 10 mil. Agora eu não mostrei tudo, não. Olha isso aqui. Eu vou abrir a porta aqui pra vocês. Vou abrir a porta. Cadê o banco? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se traz o céu. Qual é o carro dele? Aquele vermelho? Já filmei, já filmei. Já filmei. Já filmei, já. É nóis. Já. A equipe é assim ó, que ama. É? Ó a Marajózinha. Toma. Aí. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Olha aí o Celtinho. É, galera. Aqui em Marajóz é assim ó. Agora eu vou mostrar um negócio pra vocês ó. Vocês dizem que aqui não tem carro baixo né? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Tem carro baixo? Tem carro baixo aqui mano? É, é. Tem? Me mostra aquele ali. Vê que aquele ali faz. Esse aqui. Roda lá, roda lá. Roda lá. Olha aí ó. É, a galera representa aí ó. Vou tirar uma capa aí. Tira aí daí. Dia de ir banal. Tá bom dia. Do safe. Tira aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA